Manda Top 7 Sei mais do que alguém que sai no jornal Mais do que o rosto no comercial Não é fácil viver assim Se eu quiser chorar Não ter que fingir Sei que posso errar É um ano se ferir Parece absurdo Mas tem que aceitar Que os heróis também Podem sangrar Se está confuso Mas vou me lembrar Que os heróis também Podem sonhar Não é fácil viver assim Seja como for Agora eu sei Que meu papel No céu No céu No céu No céu E na terra Que eu vou viver Manda Top 7 A mais romântica Eu não sei voar Isso é ilusão Ninguém pode andar Com os pés Com os pés fora do chão Eu sei Eu sei que meu papel É um ser herói No céu E na terra Que eu vou viver Que eu vou viver Que eu vou viver Obrigado.